Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Beleza, mano? Meu nome é Boquita, como vocês conhecem, tá ligado? Já fiz vários outros vídeos aqui, mano. Nós estamos meio sumidos aí do bagulho, do proceder, da proceder, sabe por causa de quê, viado? Os bagulho da Tudo Dois, as PM estão tudo rodando aí, tá ligado? E agora eu vim fazer um serviço aqui, mano. Vim fazer um serviço aqui porque roubaram mais um carro, mano. A gente tem que pegar. O carro tá dentro da fábrica ali, tá ligado? Eu já invadi aqui, mano, tá ligado? Deu uns pipocos nos caras aqui, ó. Tá vendo os caras tudo no chão aí? Deu pipocos nos caras aí. Eu mesmo liguei pra ambulância, ó. A ambulância tá até vindo lá, ó. Lá atrás, lá, ó. Saiu, tá ligado? Pra poder curar os caras aí, mano. Porque os caras são tiração, mas eu vim aqui na humildade. Pra tentar pegar o carro na humildade. Os caras tentam tirar de grandão com nós, tá ligado? Nós metemos o tiro mesmo. Já tô com a minha pistolinha aqui, mini pistol, tá ligado? E a gente vai fazer isso aí, doido. E a gente vai sair daqui só se for com o carro. E é isso aí, mano. Deixa o likezão no vídeo aqui embaixo aqui. Se inscreva aí no canal se não for inscrito, pode crer. E outra, compartilhe pra um amigo aí, mano. Compartilhe pra um amigo aí pra fortalecer, mano. Que hoje a gente vai dar uma fuga sinistra, mano. Porque certeza que vai vir polícia. Já deve estar sendo anunciada a polícia aí uma hora dessa. Sabe por causa de quê? Porque, meu irmão, eu dei tanto tiro aqui que vocês não fazem ideia, meu parceiro. Na verdade mesmo, meu parceiro. Vocês não fazem ideia do tanto tiro que eu dei aqui. Mas faz parte, né, doido? Deixa eu guardar essa câmera aqui, doido. Pegar minha pistol. Aqui, ó. Mini pistol, tá vendo? O que eu falei pra vocês, mano? É mini pistol. Olha o tamanzinho da arma, doido. Mas faz um estrago, tá, viado? Faz um estrago, mano. Faz um estrago, a bichinha. A bichinha sai cantando de quina, doido. Sai cantando de quina. Mas beleza, eu vou passar aqui, mano. Porque tá dentro da fábrica ali. Os caras não queriam nem deixar eu entrar, mano. Cheguei aqui, os caras já... Já sapecando já o negócio já na minha cara. Já vou pegar esse carro. É hoje, meu parceiro. Pegar esse... Aí, doidão. E aí, o que que tu quer que eu dente aqui, doido? O que que tu tá falando comigo, doidão? Não, não tem outra pessoa aqui, ô. Rapaz, parece que você mergulhou dentro de um balde de picha, hein, mano. Tá tudo pintado, mano. Oxe, ele tá tirando, né, doido? Aí, o negócio é o seguinte, doidão. Você viu que um tirotei rolou solto ali. Você não quer ser mais um, não. Eu vou entrar nessa porra e vou pegar o carro e vou embora, meu irmão. É o que, doido? Eu vou pegar o carro e vou embora. Esse carro aí é... É propriedade de mim. Não deu nada, não, doido. É meu, doidão. É propriedade de mim, tá ligado? Então você fica ciente aí. Com ser pago eu não tiro nada de lado, não, doido. Meu irmão, cala a boca, doido. Ai, ai! Vou pegar a arma pro meu lado. Esse cara tá com a tiração com a minha cara, doidão. O cara pegou a arma, você viu? Tá pensando que eu vou o quê? Deu uma coronhada logo só pra deixar garoto, tá ligado? Só pra deixar garoto. Vou ficar aqui, mano. Tem que entrar na maciota, mano. Senão eu tomo um tiro na nuca. Vou entrar na maciota aqui, mano. Vai que tem mais lá pra dentro, lá. Eu vou ficar quietinho na minha aqui, doido. Deixa eu ver ali, mano, se eu encontro o carro. Opa, o carro tá ali, mano. Que porra é essa, mano? Que tiroteio é esse, viado? Que tiroteio é esse, doidão? Tô escutando tirando essa porra aí, velho. Eita, mano. Olha os caras correndo lá embaixo, lá. Olha lá, filha da puta. Bota a cara aí, viado. Bota a cara aí aqui. Boquita chegou aqui, doidão. Boquita chegou aqui, doidão. Caralho, tem gente pra caralho já, mano. Olha isso aí, velho. Olha isso aí. Tomou na lata, parceiro. Tomou na lata. Não invade, não, parceiro. Olha o doido correndo aqui embaixo, aqui, ó. Toma, na lata, logo. Tá vindo aqui, mano, ó. Toma, toma, toma. Na lata aí, parceiro. Não vou pegar o carro, doidão. Não adianta, não. Pó, vim cês tudo aí, mano. Pó, vim cês tudo aí, doidão. Aqui meu nome é Boquita, não é à toa, não, parceiro. Meu nome é Boquita, não é à toa, não. Meu sinistro aqui, rapaz. Cadê, mano? Acho que deitei um monte aqui, hein, doido. Eita, tô escutando mais um tiro, mano. Ah, tá deitadinho no chão querendo atirar. Toma, na nuca, logo, pra ficar esperto, então. Toma, na nuca, logo, pra ficar esperto. Cadê? Vai ter mais? Tem mais? Será? Caramba, esses caras tão tirados só com a minha cara, mano. Olha que o carro aqui, esse aqui é o carro. Tô escutando um tiro, hein, mano. Tô escutando um tiro, mano. Tô ficando ciente aqui no bagulho, mano. Tô ficando ciente aqui no bagulho aqui. Aí, ó, aí, ó, aí, ó, fila da puta. Qual é, doidão? Bota a cara aí, bota a cara aí, senhor... Aí, ó, aí, ó, aí, ó. Vai tomar, parceiro, vai tomar. Oh, caralho, o cara tá com o colete? Que diabo é isso, doido? Caralho, o cara tá com... Escutando pipoca, mano. Mas o que que é atrás do dia, colete? Tô falando, mano, que a gente toma na nuca, se a gente não prestar atenção. Qual é, doidão, hã? Onde tu vai, doido? Onde tu vai, doido? Toma na cara aí, ó. Acabou. Eita, qual é, doidão? Qual é, ô, filha da puta? Qual é? Tá de atiração, mano. Aí, na moral, vou pegar esse carro e vou vazar, mano. Antes que venha mais gente. Já deitei vários, tá ligado? Já deitei vários e vai ser agora que eu vou vazar, mano. E tem muito tempo que eu tô aqui já, mano. A polícia deve estar de bicho já aí, ó. Caraca, o carrão é de corrida mesmo, hein, doido? Caralho, o carrão é de corrida mesmo. Aqui, ó. Tinha deitado os caras bem aqui, mano. Tinha deitado os caras bem aqui, velho. Cara, tudo morto. Ambulância... Ali, tem mais ali, parceiro. Acho que eu vou deixar alguém vivo aqui, parceiro. Acho que eu vou deixar alguém vivo aqui. Você tá ficando doido? Eles são tudo da gangue deles aí. Depois vocês vão atrás de mim pra me matar, viado. Tá pensando que eu sou beijo? Caralho, o galerão que tá vindo ali, parceiro. Tá ficando doido? Deixa eu correr aqui. Caralho, manchão. Vou me esconder aqui, viado. Caralho, os caras aí. Tudo vindo aí igual a lado, mano. Tomou na lata. Tomou na lata também. Toma. Toma na lata aí, parceiro. Tá pensando o quê? Vim pegar o carro. Eu vou pegar o carro, doidão. Toma. Caralho, os caras estão... Eita, mano. Foi atropelado aquele ali, otário. Otário. Vai tomar, doidão. Vai tomar. Eu vim pegar o carro, meu parceiro. Vim pegar o carro. Você acha o quê? Ó, tem mais um ali, viado. Estão se escondendo atrás do carro, viado. Eu não posso acertar tiro nesse carro, não, doidão. Toma. 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 Tem mais? Tem, não, né? Mete o pé. Mete o pé, buzão. Mete o pé, buzão. Vai, vai. Vai, buzão. Vai, buzão. Vai, buzão. Vai, mano. Vão entrar no carro e vazar, mano. Vai ser agora que o bagulho vai virar. Caralho, doidão. Cheio de gente aí, mano. Eita, passei por cima de um ali, hein, doidão. Passei por cima de uma carniça ali, mano. Tá em tiração, parceiro, hein? Esses caras tão em tiração o carro aí, ó. O carro aí tá perdendo até o para-choque, doido. Cravaram de bala o carro, mano. Mas eu não ia deixar vivo, não. Eita, polícia aqui, doido. Qual é, doidão? Caralho, mano. A polícia tá de bicho já, mano. Caralho, doido. Eu pensei que eu tava aqui em Vick. Tu tô nada, doidão. A polícia já tá de bicho aqui, ó. Eita. Passar voado aqui, mano. Tem que pegar uma BR, mano. Tem que pegar uma BR. Porque a BR é o melhor lugar pra fugir, doidão. Tá ligado? Esse negócio é sinistro, viado. Esse negócio é sinistro. Não gosto não, viado. Não gosto não. Deixa eu vir pra cá assim. Eita, eita, caramba, ó. Eita, tá passando várias, mano. Tá passando várias, mano. Não tô nem aí, não, mano. Pelo menos o carro já tá comigo. Eita, ai, caramba. Caralho, esse carro aqui é veloz e furioso, hein, mano. Que isso, mano. O carro corre demais. Olha a favela aí, doidão. Olha a favela aí, ó. GG, mano. GG. Acho que eu vou subir na favela. Ai, caramba. Sai daqui, polícia miserável. Sai, miséria. Acho que eu vou subir na favela, mano. Deixa eu quebrar pra cá, mano. Eita, mano. Tá vindo até helicóptero, doido. Vou subir na favela. Na hora que esses policiais subirem lá, doido, eles vão tomar só rajada, tá ligado? Só rajada, meu parça. Vou dar mole não, doidão. Vou dar mole não. Vou subir nessa favela aqui mesmo. Essa favela aqui é dos caras lá do fortalecimento lá, mano. Os caras aqui me fortalecem, tá ligado? Vou subir aqui mesmo, ó. Deixa eu vir aqui, ó. Ai, caramba. Deixa eu quebrar pra cá, mano. Não, não, quero ver polícia vir aqui, ó. Quero ver, mano. Entra aí, doido, não. Entra aí, entra aí. Aí, ó. Aí, parceiro, ó. Filé, mano. Filé, mano. Filé demais, mano, ó. Cadê? Agora, deixa eu esperar os policiais, mano. Deixa eu esperar os policiais, aí, Zé. Vamos aí, parceiro, ó. Vai, bota a cara aí. Bota a cara aí que você vai ver que nós vamos arrumar contigo aí, ó. Cadê? Cadê? Não, não, não tem. Olha lá, olha lá, vai subindo lá, ó. Vai subir ninguém, doido. Vai subir ninguém, parceiro. Vai subir ninguém. Cadê? Hercóprio. Vai tomar também, velho. Vai tomar também, velho. Tá ficando doido? Eita, mano. Os policiais aqui subindo aqui, doido. Os caras são corajosos mesmo, doido. Os caras tão corajosos. Ó, ó, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Querendo dar uma de... Querendo dar uma de SWAT ali, mano. Não aí, ó. Vai tomar, parceiro. Os caras não resolvem assim, não, doidão. Vai tomar. Cadê? O helicóptero tem que ficar desolindo o helicóptero, mano. Eita, o helicóptero caiu ali, mano. Caralho, o helicóptero caiu ali, doido. Olha isso aí. Toma. Toma na lata. Logo pra ficar esperto. Vai subir, não, doidão. Tô falando que não vai subir. Aqui é a favela dos outros, rapaz. Vai subir na favela dos outros. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui, mano. O helicóptero agarrou ali, velho. O helicóptero agarrou ali, parceiro. Esse cara é doido, hein. Olha ali, olha ali. Sai daí, doidão. Sai daí, doido. Sai daí, doidão. Já caiu um ali. Agora explodiu. Foi pra vala, né? Foi pra vala, né, parceiro. Mas é isso aí. A vida é isso aí, mano. A vida é uma só, doidão. Caralho. Acho que acabou a polícia, mano. Acho que acabou, velho. Aqui, acabou o caralho, mano. Aqui, ó. Sai todo mundo, doidão. Vai embora. Agora acabou. Agora sim acabou, mano. É, mano. Que situations, hein, mano. Que situations, doido. Caralho, que situations aí, galera. Ó, é o seguinte, mano. O carro tá aqui, tá ligado? Tá aqui, de bicho, mano. Deu tudo certo, mano. Tá ligado? Vou devolver o carro pro dono agora. Tá tudo filé. E é isso aí, rapaziada. Deixa o likezão. Se inscreve aí no canal, se você não for inscrito, beleza? Conto com todos vocês aí, mano. Pra aquele fortalecimento fortalecido, tá ligado? É nóis, mano. Tamo junto. E até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri